O clima está muito quente em Brasília, em todo o Brasil. É que a Procuradoria-Geral da República recebeu o depoimento de Marcelo Calero, o ex-ministro da Cultura, e avalia-se pede investigação de Geddel. O ministro foi acusado por ex-colega, o ministro Geddel, de pressionar para liberar obra de luxo em local que seria proibido. Para a Polícia Federal, titular da Secretaria de Governo deve ser investigado. A investigação é por abuso de autoridade e ainda não para por aí. Temos aqui, Calero, Marcelo Calero, gravou a conversa em que Michel Temer também o pressionou, assim como Geddel fez um tratamento lá arrogante, segundo o que ele fala no depoimento, também o pressionou por questões privadas do ministro Geddel. Lembram do caso? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu tenho uma sequência aqui de quatro vídeos, para quem não acompanhou o caso. O primeiro vídeo é que o ministro da Cultura pediu demissão, o Marcelo Calero pediu demissão. Isso foi num dia. No dia seguinte, ele falou que foi por causa de pressão do Geddel Lima, o outro ministro do governo Temer. Ministro da base do governo Temer, amiguinho de infância, sei lá, do governo Temer. E depois descobriu-se que era por causa da Torre do Geddel, que é um apartamento que ele comprou nesse prédio aí. Só que o prédio que é construir no Centro Histórico de Salvador, onde é proibido, que é construir 30 andares. E lá só pode, no máximo, 13. Quem determinou isso foi o IFAM nacional. E, por final das contas, o próprio Geddel Lima confessou o crime que ele fez. Ele confessou que ele fez realmente a pressão. Eu vou deixar todos os links aqui para que vocês possam investigar o caso e possam averiguar vocês mesmos. E, com isso, eu dou as boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai analisar a notícia, que é o depoimento do Marcelo Calero, dentro de todo o contexto, que é o envolvimento de Geddel Lima, pressionando ele com provas, isso agora gravado, e também do presidente Michel Temer, o que pode ocasionar em crime de responsabilidade, porque está usando o cargo dele para pressionar uma coisa que está errada, que, no caso, o IFAM disse que está errado, e também para beneficiar coisas privadas de um ministro dele. O que é que esse ministro tem? Que o Temer, o presidente do país, o Brasil inteiro, o presidente do país, tem que intervir na briguinha de vizinho lá do ministro Geddel Lima. Esse é o escândalo. Então, vamos entender todo esse contexto a partir de agora, analisados aqui pelo canal Notícias Comentadas. E para ficar sempre bem informado, eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque a mídia tradicional, a grande mídia, também está envolvida nesse caso. Então, você nunca vai saber a verdade, a não ser aquela verdade vomitada, muitas vezes, pela grande mídia. A gente vai navegar nos sites da grande mídia e comentar o que eles estão publicando e vamos explicar para vocês todo o contexto. Seja bem-vindo. Aqui nesse link, você pode ler a íntegra do depoimento do Marcelo Calero à Polícia Federal. O link aqui do jornal Estadão, que foi publicado também no dia 24 de novembro de 2016. Esse caso, pessoal, é envolvido de inúmeras ironias. E a gente vai apresentar, antes de explicar, aqui explorar os fatos, algumas dessas ironias. Vejam bem. O governo Michel Temer, ele é feito por homens velhos, ricos e brancos, os tais coronéis da política brasileira. Todos os coronéis reunidos em um governo só. Todos os coronéis se juntaram, derrubaram a Dilma e depois assumiram o governo. No primeiro escalão do governo, o Temer nomeou esses ricos, velhos e brancos aí. Deixou claro uma coisa. Por que ele não nomeou nenhum negro, nenhuma mulher para o primeiro escalão, nem nada? Porque, segundo ele, a nomeação se dá pela competência de cada um. E, com isso, ele deixa claro que mulher, negro, homossexuais e todo o resto, não tem competência para ocupar o primeiro escalão. Nos governos anteriores, nós vimos aí, tivemos a satisfação de ver ministros negros, independente das suas ideologias, estava todo mundo lá no governo. Nesse, não foi bem o caso. E aí, a outra ironia, aguarde bem essa informação, porque a outra ironia é que uma das primeiras medidas que o governo Michel Temer fez foi extinguir o Ministério da Cultura. Ele eliminou essa parte. Uma outra parte que ele eliminou foi justamente o ministério que defende os negros, mulheres e LGBT. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte. Como é que essa confusão chegou no Temer? O Geddel Lima resolveu, rapaz, eu estou com dinheiro aqui sobrando, 3 milhões e tanto, quero comprar um apartamento na beira da praia, lá em Salvador. Oh, gente, quero ir para Salvador. É o quê, rapaz? Eu vou para Salvador, vou curtir lá. Onde é que você vai comprar? Rapaz, no meio do centro histórico. É o quê? Eu quero ir lá mesmo, lá que é bom. Vou ficar escutando lá o ensaio do Olodum, os carnavais e tudo mais. Então, ele decidiu escolher lá o pedaço que ele gostava. E aí, o prédio que está sendo construído lá no centro histórico, o projeto dele inicial é de 30 andares. Só que o IFAM já tinha dito, olha, não vai dar, porque isso aqui é muito alto para colocar aqui. Então, no máximo, 13 andares, que também é alto. Então, sabendo disso, o IFAM é o órgão que pode barrar tudo isso aí. O IFAM, vou mostrar aqui na página do IFAM para vocês, é o órgão que cuida do patrimônio histórico e artístico nacional. É o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o IFAM tem várias sedes em vários estados aí, né? Todos os estados têm uma sede do IFAM. E o IFAM disse, olha, não vai dar para construir esse prédio de 30 andares aí. E quem comprou foi o Geddel Lima, que é ministro. Ele tem os parentes lá que são advogados também da empresa que está construindo aí. Está envolvido os parentes dele lá. E daí, o Geddel Lima resolveu usar sua força política e, como o próprio Marcelo diz no depoimento dele, de forma muito arrogante. Ele disse, olha, vamos atropelar esse sistema e vamos colocar e vamos construir esse prédio. Pois bem, o IFAM de lá de Salvador, o IFAM lá da Bahia, quem nomeou o IFAM de lá foi o próprio Geddel Lima. Então, eles passaram o negócio em branco, deixa para lá. Só que quando chegou na presidente do IFAM nacional, a Kátia Boja, que é mulher, que é mulher, ela, baseada nas informações técnicas lá dos técnicos do IFAM, disse, olha, não, não vai dar para construir 30 andares. Só é 13. Se quiser, só 13. Se não, não constrói nada. Basicamente isso. E aí, começa a ironia. Quem está barrando aqui o coronel da política, o Geddel Lima, é uma mulher. Imagina a raiva que esse cara fica. Deve estar roendo as unhas dele lá tudo, ainda mais que o cara é famoso por ter comportamento arrogante. Uma outra coisa interessante também é que quem começou essa confusão toda foi justamente o ministério que ele menospreza, que é o ministério da cultura. Por que eu digo que ele menospreza? Que foi o primeiro ministério que ele disse, olha, esse daí não serve, não se aplica, elimina esse negócio aí e junta, bota uma pastazinha lá na educação, e disse que está fazendo cultura. E quem começa o pivô da confusão, que pode derrubar o governo dele inteiro, é justamente o ministério da cultura. E ainda não para por aí. O ministro da cultura não tem, se demonstra aqui nas redes sociais, conforme esse site está mostrando, o secretário de cultura de Temer tem perfil arco-íris no Facebook. Imagino que a velha arada lá do governo, os brancos e ricos lá, os que normalmente são os coronéis, eles não devam ter olhado o perfil do Marcelo Calero no Facebook. O Marcelo Calero, segundo esse site aqui, está dizendo que o site está dizendo que Marcelo Calero comemorou tanto o 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, quanto o 17 de maio, que é o dia contra a homofobia. O que demonstra ser alguém extremamente, digamos assim, liberal para essa questão, e não ter nada contra o LGBT, que tinha um ministério e agora nomeou o cara para lá. Então, essa pessoa causa esse imenso transtorno ao governo Temer, podendo levar o governo Temer a quebrar. Na verdade, se o Brasil tiver justiça, ele vai ruir, ele vai ter que descer de lá. E para não publicar informações falsas aqui, eu dei uma olhada também no perfil do Facebook do Marcelo Calero, que ele não movimenta muito, e vi aqui nas fotos, ver se tinha essa foto de fato e realmente tem aqui. Eu acredito que o Facebook é público, se ele colocou aqui é porque não tem nada contra que isso seja mostrado, até porque não tem nada demais aqui. Então, tem a foto aqui, realmente, essa foto, como vocês podem ver, onde ele está com o arco-íris aí, que simboliza o movimento LGBT, e ele está aqui defendendo, fazendo uma divulgação desse negócio, da questão do LGBT. Uma outra coisa que me deixa um pouco curioso, é porque o presidente Temer, apoiando, fazendo também pressão no ministro da Cultura, ele está cometendo crime de responsabilidade. E daí, teve uma imensa parte da população brasileira que realmente foi para a rua, se incomodou, e disse, não, contra a corrupção, fez crime de responsabilidade, tem que sair e tudo mais. E a gente tem esperado aqui que o pessoal volte aí para as ruas, porque a gente está sabendo que, no Brasil, o pessoal veste a camisa da CBRF e se fizer crime de responsabilidade, vai todo mundo para a rua. Pediram aqui fora Dilma, tem um monte de gente aqui pedindo fora Dilma, então, estamos esperando aqui todos vocês, tenho certeza que vocês vão comparecer e vão pedir o fora Temer, afinal de contas, ele também fez crime de responsabilidade. Como vocês não são massa de manobra, como vocês estão realmente interessados aí com o desenvolvimento do Brasil, vocês são contra o crime, contra a corrupção, vocês não são partidários, então, estou aqui aguardando, estou louco para fazer um vídeo aqui de vocês vestidos de novo com a camisa do Brasil, cantando o hino nacional, com a mão no peito, aquele processo todo, pedindo o fora Temer. Estamos aqui pedindo o impeachment já, estamos esperando vocês. Assim que vocês se organizarem, por favor, avise aqui o canal que a gente vai publicar o movimento de vocês, apesar de eu não acreditar nisso. Eu não acredito porque é o seguinte, parece mais que esse povo, que até agora não se manifestou nada, contra a corrupção, vários, diversos processos de corrupção que tiveram aí, inclusive o próprio Jadel Lima foi apontado na Lava Jato, tem um monte de coisas suspeitas sobre ele, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, está envolvido em alguns processos, digamos assim, de crimes, segundo o que estão falando na mídia e também que eu vou mostrar, e o povo aqui dessa vez não foi para a rua, parece que eles só vão para a rua, parece que tem um controle remoto na grande mídia, na Globo, Bandeirantes, toda essa grande mídia brasileira, e quando eles, esse pessoal só vai para a rua, quando aperta lá o controle remoto dos zumbis, aí é que eles vão para a rua, é um negócio interessante. Para você que quer saber um pouco mais sobre Jadel Lima, eu vou deixar aqui um link também que vai contar o histórico dele, inclusive aqui embaixo você vai ver uma coisa que tem aqui no currículo dele, imagina o currículo, seu currículo, o que tem lá? Bom, no Jadel Lima tem aqui o envolvimento dele no escândalo dos anões do orçamento, que foi um caso aí de desvio de dinheiro público, já em 1993, olha aí, 93, no tempo aqui do governo do Itamar Franco, era basicamente isso, era de Itamar Franco o governo. Bom, aqui nos outros sites, por exemplo, da Record, que tem uma briga aí com a Globo, porque a Globo está apoiando isso, vou falar daqui a pouco, ele está falando outras informações bastante interessantes sobre esse caso aí desse depoimento. São dois vídeos, vou deixar todos os dois aqui para vocês, ex-ministro da Cultura acusa Michel Temer de tráfico de influência, vou deixar os links aqui para vocês também analisarem. Quando vocês juntarem todas as informações, vocês vão perceber algumas coisas que a Globo, por exemplo, nesse vídeo aqui, ela não falou, ela contou a história, mas só que de uma maneira que você não entendeu, mas eu vou resumir aqui para vocês. Tinha essa problemática, o Calero não queria aprovar, não queria forçar o pessoal do IFAM a aprovar a construção da obra, então, ele primeiro sofreu a ameaça lá do Geddel, e depois ele resolveu entrar em contato com o Temer, e o Temer disse um dia para ele o seguinte, rapaz, não se preocupa não, porque isso daí, quando o Geddel vem falar comigo, eu vou dizer para ele, rapaz, por questões técnicas não vai dar. Só que aí o Geddel foi falar com ele, e no outro dia, o Temer ligou para o Calero, dizendo o seguinte, olha rapaz, é o seguinte, o Geddel esteve aqui, e ele está com raivinha, e ninguém sabe o que o Temer tem, que está devendo para o Geddel, que o Temer também parece que tem um medinho do Geddel, parece que o Geddel sabe alguma coisa dele, e que se ele contar, cai todo o negócio. Então, o Geddel, com a fama de arrogante que tem, deve ter botado quente em cima do Temer, e o Temer ligou para o Marcelo Calero, e disse, rapaz, não vai dar não, olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, e aqui que vem a coisa grave, você entrega, você entrega esse caso para a AGU, entrega para a AGU, porque lá, a ministra Grace Mendonça, Grace Mendonça, vai resolver o negócio, ela vai lá e vai resolver, quer dizer, ele diz que a ministra já tem a solução para o caso, basta encaminhar para a AGU, essa informação significa o seguinte, que o Temer, ou o Geddel, ou o Eliseu Padilha, também que fez essa mesma situação, eles já tinham pressionado, ou falado, ou a Grace Mendonça tem uma relação também com ele, sei lá, deve favores, sei lá, o que pode ser, e já tinham acertado, a solução que para beneficiar, veja bem, não é a construção de uma ponte, a construção de uma hidrelétrica, não, é a construção do apartamento privado, para o ministro do Temer, esse apartamento fez que toda a cúpula do governo, toda a base do governo, se organizasse para fazer pressão em cima, do Marcelo Calero, o Padilha ligou para o Calero, também dizendo para ele mandar o processo para a AGU, o Temer ligou para ele, dizendo para mandar para a AGU, e depois disso, lá na frente, veio também o secretário, de assuntos jurídicos da Casa Civil, o senhor Gustavo Rocha, dizendo para o Marcelo, olha, eu falei com o Temer, e ele disse que é para mandar, ele ligou no outro dia, o Temer ligou num dia, o cara ligou no outro, e aí para mandar o negócio para a AGU, porque lá na AGU, a Grace Mendonça vai resolver tudo lá, ou seja, crime de responsabilidade, você está pegando o seu cargo público, para beneficiar uma questão privada, e essa questão privada, ainda por cima, é ilegal, não foi aprovada tecnicamente, pelos técnicos do IPHAN, crime de responsabilidade, um negócio que pode derrubar o governo, só que quando você vê essa reportagem aqui na Globo, você vê que a Globo não está contando dessa forma, é só se você juntar os pauzinhos, eu assisti o vídeo duas vezes, anotei informação por informação, e fui reconstruindo o enigma aqui, fui reconstruindo aqui todo esse quebra-cabeça, ligando os pontos para chegar a essa conclusão, mas isso também está aqui no próprio depoimento dele, só que você percebe o que? Que a Globo está ajudando, ela está tentando livrar a cara do governo, e aí a gente entra na segunda parte desse vídeo, que é o seguinte, o que o Jadel Lima tem feito, o que o governo tem feito, para tentar livrar o Jadel Lima, uma coisa é você falar num depoimento, olha, realmente ele tentou fazer, ele fez para assuntar, mas fica difícil provar isso aí, a não ser que o cara tenha gravado, e parece que gravou, pois bem, mas agora vamos analisar as atitudes do governo, incluindo aí, principalmente o Jadel Lima, o que eles têm feito, que demonstra realmente, que eles estão querendo livrar o Jadel Lima, usar a força do governo, a força do setor público, para livrar o camarada, dessa destituição do cargo, que o Temer, se tivesse tirado ele do cargo, já teria resolvido o problema, só que parece que o cara é arrogante, segundo o Marcelo, o cara dá tratamento arrogante, deve ficar gritando com todo mundo, achando que é o maiorzão, então, deve ter dado uns gritos também com o Temer, que diz, rapaz, então não se preocupe não, fique com raiva não, que eu vou deixar você como ministro, e aí deu no que deu, o negócio cresceu, e daí amigo, é hora do governo reagir, e quem está junto com o Temer? A base aliada do governo Temer, aí aparece essa figura aqui, líder do governo na Câmara, anuncia manifesto em apoio a Geddel Lima, André Moura do PSC de Sergipe, esse camarada aqui, manifestando apoio, criando manifesto, afirmou que todos os líderes assinaram o manifesto, para o líder estão fazendo tempestade, em um assunto tão pequeno, olha só, quem vê o André Moura assim falando, não, o que é isso, é esse negócio do presidente, pressionar, para fazer um crime ambiental, isso daí é uma coisa tão pequenininha, pois é, essa imagem do André Moura, lá de Sergipe, que é da base do governo, o líder do governo na Câmara, o líder do governo, deputado André Moura, afirmou que todos os líderes do partido, da base de Michel Temer, vão entregar nessa terça-feira, dia 22, e já entregaram, no Palácio do Planalto, o manifesto de apoio, ao ministro da Secretaria de Governo, Geddel Lima, e aqui está um vídeo também falando, eles dão voz novamente, para a defesa do cara, que ele faz uma cara de coitadinho, e daí o André Moura, liderou esse movimento, seria interessante, você pegar a lista, de todo esse povo, pessoal, quando vier a eleição de novo, pensem, esse povo, que fez esse manifesto, de apoio a Geddel Lima, eles compactuam, com o fato, de desrespeito, à questão ambiental, se os técnicos do IPHAN, falaram que não, há de se respeitar, mas esse pessoal, que assinou esse manifesto, não costumam, respeitar leis, eles atropelam as leis, para defender, seus próprios interesses, e quando um amiguinho deles, que também faz parte, dos coronéis, da política brasileira, faz isso, aí ele se reúne, todo em patota, e vamos apoiar, o nosso amiguinho lá, porque ele está em perigo, a gente não quer, que ele saia do governo, então, essa foi a primeira atitude, do governo, de tentar, digamos assim, o Geddel Lima, fez um crime, correto? Então, é um criminoso, criminoso, é aquele que comete um crime, então, a base do governo, do Michel Temer, apoiando o criminoso, comete o mesmo crime, são cúmplices, são cúmplices, do mesmo crime, só que, ainda não é suficiente, é preciso fazer mais coisa, para segurar, porque a coisa foi muito grave, é um crime, com provas cabais, não precisa convicção, é crime mesmo, todo o pessoal aí, do Ministério Público, quem sabe, pense, oh meu Deus, será que a gente pode, condenar alguém também, por crime, ou só por convicção, será que a gente, só pode usar, porque até agora, a gente tem baseado, na convicção, muitas vezes, e agora que tem prova, como é que a gente faz? Pois é, esse aqui, tem provas cabais, mas não bastava isso, precisava o Geddel Lima, fazer mais coisas, e que tal, pegar o dinheiro público, para, meio que, para comprar os amiguinhos, para convencer os amiguinhos, a apoiá-los mais rapidamente, você acha que seria capaz, não, seria um absurdo, Geddel Lima, jamais faria uma coisa dessa, e o Temer não ia concordar com isso, seria um absurdo, mas então, olha aqui, essa notícia, publicada no Bahia Notícias, no dia 24 de novembro, que foi o dia, que ele fez o negócio, sabe o que ele fez? O ministro, o ministério de Geddel, anuncia, envio de 440 mil reais, a parlamentares, para emendas individuais, a secretaria de governo, da presidência da república, chefiada, pelo ministro Geddel Lima, anunciou nessa quarta-feira, o envio de 440 mil reais, para todos os deputados federais, e senadores, de acordo com a Folha de São Paulo, o valor é destinado, a emendas parlamentares, recursos que os parlamentares, direcionam para obras, e serviços de suas bases eleitorais, resumindo para você, que não sabe o que é, uma emenda parlamentar, emenda parlamentar, é o seguinte, aqui na Veja, eu sempre leio, com muito cuidado aqui a Veja, porque a Veja mente muito, então, mas aqui tem uma reportagem interessante, ele diz o seguinte, por que as emendas parlamentares, estão no centro, de escândalos de corrupção, em 20 anos, esquemas de desvio, foram alimentados, por recursos de emendas, que também servem de barganha, na relação entre executivo, e congresso, se você for analisar, você vai ver, que as emendas parlamentares, que esse dinheiro, que os parlamentares pegam, eles levam para os seus municípios, na intenção de, tipo, se o município não tem muita força, não conseguiu recurso, aí os parlamentares de lá, levam então esse dinheiro, para o município, acontece que, aí nesse processo, acontece então, os esquemas de corrupção, como diz aqui, nesse parágrafo, por trás das emendas parlamentares, está a concepção, de que os deputados e senadores, conhecem melhor, os seus redutos, do que o governo federal, os recursos distribuídos, por esse método, atingem pequenos municípios, muitas vezes invisíveis, aos olhos da máquina estatal, ao mesmo tempo, as emendas funcionam hoje, para irrigar, currais eleitorais, de parlamentares, e o governo federal, por sua vez, habituou-se a usar, a liberação dessas verbas, como moeda de troca, a recompensa, pela fidelidade dos aliados, esse entretanto, não é o pior, uso das emendas, com a fiscalização frouxa, a aplicação desses recursos, por vezes, abastece esquemas, sórdidos de corrupção, isso aqui, a Veja publicou, deixa eu ver aqui a data, em 2013, quando havia então, o governo era do PT, que a Veja era oposição, hoje a gente está pegando aqui, as palavras da Veja, para lembrá-los, que eles deveriam, então, estar atentos, essa coisa aí, do Gedeu Lima, que liberou esse dinheiro, agora, justamente no momento, que ele está sendo acusado, de uma coisa muito grave, então, a gente vai lembrar, a Veja disso aqui, 2013, agora, o que mais que foi feito, para tentar, defender, aqui nessa reportagem, do Jornal Nacional, vocês vão ver assim, vai repetir a informação, de que o Calero disse, a Polícia Federal, que tem, me pressionou, no caso de Gedel, aqui ele está falando, mas tem uma palavra, aqui que eu achei interessante, que é a palavra arrogante, aqui nesse parágrafo, diz assim, Calero afirmou, no depoimento, no dia 6 de novembro, que no dia 6 de novembro, recebeu, a mais contundente, das ligações, realizadas por Gedel, e que Gedel, disse, sempre de maneira, muito arrogante, que se fosse preciso, pediria a cabeça, da presidente, do IFAM, e que falaria, até com o presidente, da república, falar com o presidente, da república, nós já vimos que sim, porque, depois o Temer, ligou para ele, para mandar o caso, lá para a AGU, pedir a cabeça, da presidente, ele não chegou, a fazer ainda, mas a presidente, já manifestou, que está preocupado, com o cargo dela, e aí, o que eu estou querendo, extrair disso aqui, é o seguinte, o Gedel Lima, é um camarada, que é acusado, de ser arrogante, arrogante, e é justamente, esse povo arrogante, com os pequenos, preste atenção, arrogante, com os pequenos, é esse povo, que na hora, que eles estão, encurralados, que pegaram ele, no flagra, eles vão, para a mídia, fazer o que? Gedel, chora, em reunião, com líderes, da base, aliada, do governo, é muito choro, meu amor de Deus, eu sofro tanto, olha aí, tadinho de mim, como é que fizeram, negócio desse comigo, me pegaram, me pegaram, com a boca, na botija, ai, ai, então ele chora, o mesmo cara, que é arrogante, com os pequenos, no caso, como ele tem a confiança, ele tem o Temer, de alguma maneira, na mão dele, que o Temer, faz o que ele quer, ele diz, olha, se você frescar comigo, eu vou despedir, a presidente do IFAM, e você vai se lascar, para lá, mais ou menos isso, entendeu, a pressão foi tanta, que, o ministro, o Calero, teve que pedir, então, a demissão, pediu a demissão, porque ele viu, bom, ele viu, no depoimento, ele também fala o seguinte, olha, eu já recorri, ao presidente da república, ele já me deu, uma enquadrada, é assim que o Calero fala, já me enquadrou, ele disse, olha, faz aí o que tem que ser feito, resolve o problema, na política é assim mesmo, tem que ter pressão, pois bem, no outro dia, o secretário do presidente, também liga, olha, rapaz, e aí, já fez, já cobrando o negócio, aí o cara pediu, demissão, aí o Geddel faz o que, na hora que o cara foi lá, e contou tudo o que estava acontecendo, eu vou chorar, chorou, é, então, faz parte também, da estratégia de tentar livrar o Geddel, uma outra estratégia também está em curso, falado agora aqui pelo Brasil 247, no dia 19 de novembro de 2016, que diz o seguinte, Globo blinda Geddel para tentar salvar tema, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, que a Globo, principalmente essa pessoa aqui também, do jornal, do Globo News, todo o Globo News, na verdade, o Globo e tudo mais, eles falam a notícia, sempre dando a entender que, tipo assim, reforçando os argumentos da defesa, do próprio Geddel Lima, então, eles escutam bastante, o que o Geddel Lima tem para falar, aí eles vão explorar cada detalhe, por quê? Porque quando a pessoa lê aquilo ali, ela não está lendo a acusação, por que o cara está sendo acusado, ela está lendo somente a defesa dele, logicamente, se você está escutando, rapaz, não, não foi eu não, isso é mentira, que estão falando de mim, se você só escuta esse lado, aí você vai tender a ter essa opinião também, nesse ponto, pode ser que você diga assim, rapaz, o Morfeu está sendo, como é que ele vai falar isso, que a mídia está fazendo isso, aí eu aconselho, a gente chama novamente, a Veja, revista Veja, só que agora mais atual, a mesma revista, que falava das emendas parlamentares, aquele negócio lá todo, o que ela fez? Publicou aqui no dia 20 de novembro de 2016, que o Geddel Lima, diz estar confortável em seu cargo, a vida segue, o ministro afirmou, que vai trabalhar normalmente, após a acusação, que teria pressionado o Iphan, aprovar o empreendimento em Salvador, bota uma foto bonitinha dele aqui, tal, e daí você vai ler essa entrevista, e você vai ver aqui somente, argumentos de defesa dele, verdades e inverdades, admitiu ter conversado, mas disse que o Edmilson contou, verdades e inverdades, lamento profundamente, a declaração de Calero, com quem eu sempre tive, uma relação a Fábio, cadê que a revista Veja, foi entrevistar o Calero, para escutar a versão dele, ela foi entrevistar quem? O amiguinho, Geddel Lima, então é isso que eu digo para vocês, muito cuidado com a revista Veja, aí ele diz aqui, quais seriam as inverdades, e qual seria a verdade, a verdade que eu tratei do tema, com ele, sob uma ótica, de que Calero tem que tomar cuidado com isso, esse assunto está em discussão na Bahia, há muito tempo, está judicializado, houve ou não pressão, que pressão é essa, tratei com o Calero com tranquilidade, por telefone, até porque não tenho medo de tratar por telefone, de Instagram piado, mas o senhor tem esse apartamento, então assim, dá a voz à defesa, aí publica um amplo conteúdo aqui, reproduz aqui, no caso ele está dizendo que é do Estadão, então reproduz aqui também, o Estadão já fez o favor de fazer entrevista, vamos dar espaço aqui, que é para mostrar para todo mundo, que realmente, ele não tem culpa de nada, E agora por último, movimento no tabuleiro aqui, para provar que realmente, o Temer está manuseando aí, está influenciando a favor do camarada, o Planalto, fez uma publicação, em nota lida pelo porta-voz da presidência, que você já deve ter visto aqui, o Alexandre Parola, foi contar as parolas aqui do presidente, e disse assim, Temer esclarece que buscou arbitrar conflitos, entre os ministros e o órgão da cultura, sugerindo a avaliação jurídica, quer dizer, ele reitera que sempre endossou pareceres técnicos, em obras e ações federais, e aí eu me pergunto o seguinte, Michel Temer, se você realmente, endossa pareceres técnicos, lembrando que isso aqui é o site do Palácio da Planalto, isso aqui é a própria defesa do Temer, é o blog do Temer, se você realmente respeita os pareceres técnicos, então você deveria já ter demitido o Geddel Lima, porque o Iphan já deu parecer técnico, contrário à construção da obra, e se isso fosse verdade, que você respeita isso, então você teria demitido o cara. Segunda coisa, você diz aqui, através das parolas aqui, do Alexandre Parola, que a sua intenção era arbitrar os conflitos do ministro, se você fosse realmente arbitrar o conflito, e não favorecer um ou outro, você não teria feito pressão em cima do Marcelo Calero, você teria demitido o Geddel, conforme muita gente lhe indicou fazer, mas não, tem alguma coisa, o Geddel tem alguma coisa com o Temer, que fez com que o Temer mudasse de opinião, de um dia para o outro, conforme o depoimento do Marcelo Calero, e foi uma mudança radical, parece aquela do Bolsonaro, ah, não, eu sou contra a PEC, porque isso vai maltratar o povo, não sei o que, conversou com o Temer, não rapaz, ei, eu adoro a PEC, ixi, eu sou doidinho pela PEC, deixa essa PEC aí, vamos melhorar ela, vamos tirar mais dinheiro do povo, é tipo o Bolsonaro, o Temer fez a mesma coisa, ele falou para o Marcelo Calero, num dia, segundo depoimento do Galero, e falou grosso, olha, é o seguinte, ô Calero, deixa ele vir aqui comigo, que quando ele vir aqui, eu vou mostrar para ele, que ele tem que ficar calado, esse caba safado, vai ficar calado, e quando foi no outro dia, ligou para o Calero, e aí rapaz, com a vozinha fina, olha, olha aqui, quando manda esse assunto para a AGU, porque não sei o que, entendeu? Então como é que o cara se comporta desse jeito, por que que se comporta? Talvez porque o Geddel Lima, tem alguma coisa do Temer, tem alguma coisa do Temer, alguma informação, que se vier à tona, o governo Temer também está ferrado, então é um governo que é refém de muita gente, bom, se esse governo é refém de muita gente, e só está aí, por exemplo, aplicando essas medidas, e implementando o governo do PSDB, nem governo próprio ele tem, porque a agenda que ganhou não foi essa, então, a única saída, é o pedido de impeachment, esse pedido de impeachment, ele está sendo estudado, e analisado aqui, pelo Lindbergh Farias, que deve dar entrada nisso, e aí eu aconselho vocês a verem esse vídeo aqui, onde o advogado, o advogado, deixa eu ver se tem aqui o nome dele, não, não tem, não tem o nome dele, mas quem sabe ele se apresenta aí no vídeo, esse advogado aqui, que é negro, justamente, a classe aí, que o Temer também não é muito chegado, os coronéis da política brasileira não gostam muito, justamente, está explicando, segundo a Constituição, de forma muito competente, por que que o Temer cometeu crime de responsabilidade, e outros tipos de crimes, que o Temer também cometeu, e vou finalizar esse vídeo então, com um comentário aqui do Marcos Menezes, que publicou aí um dos nossos vídeos, seguinte, Lula e Dilma fazem parte do passado, isso aqui se referindo ao fato de o Lula estar sendo julgado, pelo juiz Sérgio Moro, bom, na verdade não é passado não, porque faz parte do golpe parlamentar, a tirada, o pacto para estancar Lava Jato, ou como você preferir interpretar Marcos, faz parte do pacto para acabar com Lava Jato, o impeachment da Dilma, e também a prisão do Lula, porque aí evita dele participar das eleições, então ainda não é passado não, ainda estamos apurando isso, aí ele diz aqui na segunda frase, vamos nos unir contra o vice de Dilma, na verdade ele tem o nome, se chama Temer, Michel Temer, não sei porquê, essa busca de, esse enfoque, vice de Dilma, você vai dizer assim, ah, mas o Temer foi eleito, novamente aquele argumento, ele foi argumento junto com a Dilma, o PT também abraçou essa causa, na verdade era um, por causa, devido à democracia, existia essa parceria aí, PT-PMDB, que muita gente era contra, mas houve, só que o programa de governo que ganhou, assim, não foi que ganhou a Dilma e o Temer, o que ganhou foi um programa de governo, que era apoiado e assinado pelos dois, o programa de governo que ganhou foi um, o que está, depois do golpe, o que está sendo feito agora, é o programa de governo do PSDB, que esse não ganhou, esse perdeu, e é por isso que a gente diz, que o governo de Temer, e não vice de Dilma, é ilegítimo, é ilegítimo, não tem base legal, porque esse programa de governo, perdeu as eleições, eu sei que é difícil, às vezes, para algumas pessoas entenderem disso, mas não se trata do vice de Dilma, trata-se do governo Temer, que é uma aliança entre PMDB e PSDB, que está altamente envolvido, no golpe parlamentar, que foi dado para tirar Dilma, ou se você preferir, no pacto para enterrar Lava Jato, também pode ser feito, orquestrado pelo Romero Jucá, que também é a atualidade, e que, bom, não vi ainda você se manifestar, Marcos, em relação a isso, o próprio comandante aí do pacto, para derrubar, para enterrar Lava Jato, agora é o líder do governo, alguém muito importante no governo, aí você fala aqui o seguinte, base legal para impeachment de Temer, devido às suas ações para blindar Geddel Vieira Lima, aí aqui sim você resolve contribuir, tirando aqui suas ironias aqui de trás, que eu não concordo, mas essa base legal aqui, foi muito bacana você publicar isso aqui, que tem aqui algumas leis, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, falando aqui sobre os crimes de responsabilidade, e da lei 1079 de 1950, também descrevendo os crimes de responsabilidade, então aqui, você tem principalmente aqui, essa aprobidade na administração, então bacana isso aqui, vou deixar também o link desse vídeo, para que as pessoas possam ver, então, ler um pouco mais sobre isso, agradeço aqui ao Marcos, por essa contribuição, do mais pessoal, vamos fazer a massa usar o seu cérebro, pensar por contra própria, porque, como a gente tem observado na grande mídia, eles estão vomitando a notícia para você, vomitar significa o seguinte, significa que eles, eles sabem do que está acontecendo, fazem a digestão da notícia, e vomita o resto para você, então você pega só o vômito, está na hora de parar com isso, se libertar da Matrix, e começar a ter senso crítico próprio, pensar com a própria cabeça, e fazer suas próprias pesquisas, tudo bem? Vou me despedindo então por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas, não poderia ser diferente, já que esse caso, é realmente importante, e complexo, fico aí no aguardo do pessoal, quem sabe do MBL, que é, que fica preocupado, com os crimes de responsabilidade, o pessoal revoltados online, todo esse pessoal, Joyce, esse pessoal aí, que vive, né, preocupado com os processos de corrupção no Brasil, e crime de responsabilidade, para ver se eles se manifestam, para ver se eles vão para a rua, o movimento vem para a rua, que convidou tanta gente, então, para ver se eles se manifestam, e lutem pelo Brasil, vistam a camisa do Brasil, cante o hino nacional, e digam agora, assim, estou preocupado, realmente, esse governo é ilegítimo, e não sei o que, não sei o que lá, lembrando que, se passar para o ano que vem, vai ter eleições indiretas, caso o Temer caia, e quem assumiria, seria o PSDB, porque o PSDB, tem ampla maioria aí, no Congresso, na Câmara, o que seria, também, a gente esperaria, também, vocês novamente protestarem, porque o PSDB, é a base, do golpe, é a base, de tudo isso, que aconteceu no Brasil, então, como esse governo, como esse partido, poderia assumir, então o governo, seria complicado, com certeza, está certo? Um grande abraço, então pessoal, e até o próximo vídeo, estamos juntos!